Para a gente é uma grande alegria, nós estamos hoje aqui prestigiando a posse do deputado Max Lemos, um deputado da Baixada Fluminense, em especial de Queimados, e por isso nós estamos aqui. Para nós da Baixada foi uma vitória, e para Queimados mais ainda. E o Max vai ajudar muito a Baixada Fluminense, a cidade de Queimados e todo o estado do Rio de Janeiro, que tem grandes projetos no nosso estado para avançarmos cada vez mais e sairmos dessa grande crise que nós estamos atolados até hoje.